E atenção pessoal, olha só, tô chegando aqui com uma pequena coisa assim, uma curiosidade básica, então vamos lá, dá uma curtida logo aí, compartilha com a galera e se liga no que vem por aí, se não tiver inscrito se inscreve e vamos nessa. Bom, hoje vou comentar aqui algumas coisas assim, essa vai ser a primeira parte inclusive disso, se vocês gostarem comentem aí, se vocês querem ver continuação, falando de mais outros aparelhos e tal. Mas vamos falar um pouquinho sobre os últimos jogos lançados pra cada console, pra cada videogame, né, bom, eu não vou falar por ordem cronológica, né, tipo de primeiro videogame, segundo videogame no momento, né, mas alguns dos, né, no caso. Por exemplo, você já chegou a se perguntar quais foram os últimos jogos que foram lançados pra cada um dos seus aparelhos ou pro seu console favorito? Bom, no final da vida de cada console é sempre um momento trágico, né, e, bom, revistas e sites que a gente costuma acompanhar param de falar do nosso jogo, do nosso videogame favorito e todas as atenções vão pro, né, pro um novo console que acaba chegando. Mas, assim, o que a gente muitas vezes acaba não sabendo é que mesmo depois do lançamento do sucessor, o clássico, o console anterior, continua recebendo novos jogos por mais uns anos aí, mas aí o ritmo acaba sendo bem menor. Assim, mas muitas vezes o Japão é responsável por continuar lançando jogos aí dos consoles clássicos, enquanto nos outros países, né, ele vai ficando bem de lado, até esquecido. Então, não é à toa que essa pequena lista que eu trago hoje aqui, né, a maior parte ali, pelo menos todos os que eu soube, foram lançados no Japão, né, relembrando que depois desses jogos ainda houve empresas que resolveram depois de 10, 15 anos lançar alguma coisa nova, mas não oficialmente. Licenciado sim, licenciado não, né, mas a maioria das vezes apenas autorizado. Então, vamos pra lista. Master System, só pra relembrar, lá no Japão ele era o Sega Mark III, né, o cartucho ele tinha o formato da fita do Atari, e ele tinha lá, é um pouquinho maior a parte do chip embaixo, né, que assim, que eram as placas Epron, que eram as utilizadas. O que acontece? Ele era um pouquinho maior, então ele tinha alguns canais de som e alguns canais de cores a mais, né, do que o Master System americano. Então, aí ele era diferente, formato do cartucho, aquela coisa toda, né, e ele era legal porque as cores eram mais vivas, mais bonitas do que a versão americana, ele era mais completo, né, apesar do formato do cartucho ser igual ao de um Atari. Bom, o último jogo pra Master System japonês, que é o Sega Mark III, ele foi o Bomber Raid, né, que é um jogo de nave, assim, visão aérea, que você olha por cima, estilo River Raid da vida, sabe? Ele foi lançado no dia 4 de fevereiro de 1989, mas isso no Japão, né, é, mas assim, é quase uma imitação daquele clássico lá, 1942, né, que é um dos poucos jogos aí que fecham um console que não foram lançados no Japão, tal. Esse foi o último jogo do Master System oficialmente, mas em alguns países como aqui no Brasil, foram lançados posteriormente alguns exclusivos, tipo o jogo da TV Colosso, o jogo do Sítio Picapa Amarelo, e por aí vai. Nintendinho, na versão Famicom, que é a do Japão, ou conhecido como Nintendo 8-Bits nos Estados Unidos. O último jogo lançado pra ele, né, assim, oficialmente foi Adventure Island 4, né, a Ilha da Aventura 4, que foi dia 24 de junho de 1994, tá vendo como ele durou muito tempo? Então essa série Adventure Island fez muito sucesso no Nintendinho, né, pelo menos lá fora, né, aqui não tanto no Brasil, porque aqui era difícil encontrar os cartuchos. Mas mesmo com o sucesso nos Estados Unidos, o último Adventure Island, que é a quarta versão, nunca saiu fora do Japão oficialmente. Além dele ser exclusivo dos japoneses e tudo mais, eram mais diferentes os jogos da série, e fechou a história dos games lançados pro Nintendinho 8-Bits. O Mega Drive, que é o meu favorito, inclusive, ele nos Estados Unidos ficou com o nome de Sega Genesis, né, mas tanto no Brasil quanto no Japão ficou com o nome Mega Drive. O último jogo lançado oficialmente no Japão, aquela coisa toda, foi justamente o Madou Monogatari 1, né, que ele foi dia 22 de março de 1996. Mas assim, não que os da Tectoy não sejam oficiais, mas vamos dar uma consideração de que é Japão e Estados Unidos o mundial, e não apenas o regional do Brasil. Que o Brasil, até hoje, ainda fazem novas versões, e de vez em quando lançam uma coisinha ou outra. O Madou Monogatari é um dungeon crawler em primeira pessoa, que é um gênero que ficou no tempo e agora tá de vez em quando voltando finalmente, né, e... Lá você percorre um labirinto enorme, vai inventando monstros, bem no estilo Shining in the Darkness, é... Phantasy Star, do 1 até o 3, e por aí vai. O Super Nintendo, que lá no Japão ficou como Super Famicom, Family Computer, né, o último jogo dele foi o Metal Slayer Glory Director's Cut, dia 29 de novembro de 2000. É, foi o último game da história do Super Nintendo lá, que era um remake melhorado no Metal Slayer Glory, que era originalmente do Nintendinho. Né, mas, remake não é coisa de hoje em dia, então... Mas o Metal Slayer Glory Director's Cut é um romance de ficção científica e tal, que é um gênero que é muito popular aqui no Brasil. O jogo lançado em 2000 não foi lançado comercialmente, foi só distribuído pelo serviço de download da Nintendo Power, que era uma revista oficial da empresa lá no Japão. Um dos meus aparelhos favoritos, mas que não vence o Mega Drive, apesar de ser o único videogame com um hino nacional, sim, ele é o único videogame com uma música, com letra, como sendo a música tema do videogame. No caso seria o Sega Saturn, né, ele ficou com o nome de Saturno mesmo aqui no Brasil, Saturn nos Estados Unidos e no Japão. Bom, o último jogo dele, curiosamente, né, foi o Yu-Kyu Gensoukyoko Perpetual Collection, dia 4 de dezembro de 2000. Um dos últimos, né, porque foi lançado o jogo do Segata Sanchiro, né, pra indicar que o Dreamcast ia nascer e o Sega Saturn ia morrer, oficialmente. Mas esse aqui foi o último jogo mesmo lançado, oficial, né. Você pode notar que quase não saiu, meio que, simultaneamente ao do Super Nintendo, né, então assim, fracassos à parte e tudo mais, né. O Yu-Kyu é uma coletânea de games de namoro, que são populares no Japão, né, os date games, né. O último jogo do Saturno não trouxe novidades, era só uma mini coleção com três jogos da série. O PlayStation 1, PS1, né, pra alguns, ele teve muitos jogos interessantes, apesar de todo aquele 3D quadradão, esquisitão, todo, mesmo assim, o povo adorava. Então, o último jogo dele foi o Legendary Hits 2 Prism, do dia 25 de janeiro de 2007, né. Ele foi lançado no Japão, né, esse último jogo. E se a gente for pensar, ao contrário dos demais consoles, o último jogo do console foi lançado pela gigante Square Enix. Então, o 2 Prism foi, na verdade, um relançamento do jogo Threads of Fate, que foi lançado bem antes no ocidente. Né, então, nesse caso, seria só uma versão. O Nintendo 64, né, que esse aí foi um jogo, assim, muito legal que lançaram, que é o Bomberman 64, que é dia 20 de dezembro de 2001. Né, ele foi lançado no Japão em 2001, ok. Mas, assim, a gente não pode confundir com o Bomberman 64 dos Estados Unidos. Né, eles têm o mesmo nome, mas o jogo é totalmente diferente. O do Japão é maravilhoso. O dos Estados Unidos, né, é meh, mas dá pra jogar. O Dreamcast, por sua vez, que veio logo depois do Saturno, ele não teve uma vida muito longa. O último jogo dele chamou Karols. Karols. É... Ele teve uma capa bonita, assim, que você via aquela capa branca com penas em silhuetas. Ele foi lançado no dia 8 de março de 2007. Né, ele chegou pra fechar a vida do Dreamcast, né, então, que foi bem curta, mas recebeu muitos jogos póstumos, né. Esse é um Shoot'em Up Cell Shading. Né, então, assim, é um gênero que marcou a década de 2000 e depois se apagou, né. Que ele foi o último jogo oficial lançado pro Dreamcast. É o famoso jogo Shooter, na vinha, né, só que mais bonito e tal. Os jogos que vieram depois pro console, que ainda são lançados, não são oficiais, infelizmente. O Xbox. Não confunda com o 360. É o Xbox antigo. Né, o último jogo foi o 2006 FIFA World Cup. Que foi dia 28 de abril de 2006. Mesmo sem fazer sucesso muito no Japão lá, foi por lá que o Xbox recebeu o seu último jogo da vida dele. Né, ele foi lançado pela EA Sports. Ele é o game especial da Copa da Alemanha, né, que é o jogo baseado no FIFA 2006, né. O GameCube, ele teve um final muito bonito, por assim dizer. Que foi o Legend of Zelda Twilight Princess, dia 2 de dezembro de 2006. Então, ele foi um felizardo na lista, né. Porque ele simplesmente recebeu o último, como o último grande game, o melhor jogo dele. Então, o que que os fãs podiam esperar, né, mais do que isso? Tudo bem que todo mundo já tava balançando as mãos com o Nintendo Wii, que também recebeu esse Zelda. Mas, né, parabéns pro GameCube por ter chegado aí com toda essa história que ele teve. Eu só tive muitos anos depois que ele saiu de circulação. Aí que eu consegui ganhar um desse de presente de um amigo meu que não jogava mais. O PlayStation 2. Vamos falar de um dos que mais fizeram sucesso da Sony. Final Fantasy X1 ou 11. Seekers of Adolin, dia 27 de março de 2013. Além de fechar com o último jogo lançado pro Play 1, a Square Enix conseguiu entrar pra história também no Play 2. O último jogo no Play 2 foi a expansão daquele MMORPG de sucesso do Final Fantasy XI, que é o Seekers of Adolin. Lançado em 2013. Que foi quando, no mesmo momento que a fabricação do Play 2 também foi interrompida. Bom, se a gente for notar que a maioria desses últimos aí são desconhecidos, até mesmo meio trash. Também tem alguns casos curiosos, como o Dreamcast, que foi fabricado por só 18 meses. Mas recebeu o jogo até 2007 no Japão. E o Play 2 foi lançado em 2000 e recebeu o jogo por ainda mais de 13 anos. Mas e os atuais? Quais serão os últimos jogos? Bom, por enquanto ainda lançam uma coisinha ou outra pro Play 3, Xbox 360. Então não dá pra incluir eles aqui nessa lista por enquanto. Vocês gostariam de saber então qual foi o último jogo lançado oficialmente na versão americana ou na versão brasileira de cada console, por exemplo? Então, vamos ver como é que vai ser a história aí. Tem muito jogo legal ainda chegando, tem gente fazendo jogos retrô. Tanto pros videogames novos, quanto pra poder jogar nos antigos. E também tem os aparelhos, os Famiclones da vida pra cada um dos aparelhos antigos. Seja Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, etc. Como o Retro N5 e por aí vai. Inclusive um dia eu ainda vou ter um desses. Pra minha coleção vai valer muito a pena. Então, de todo jeito, eu espero que tenham gostado aí da lista. Se vocês não conhecem algum jogo, eu posso dar alguma dica também de alguns jogos legais. Além desses mesmo que eu descrevi aqui. Então essa é a lista atual, a primeira parte no caso, do último jogo de cada console, nesse caso no Japão. Então, vamos ver aí como é que vai ser? Então, de todo jeito, galera, compartilha aí com seus amigos. Se não gostou, compartilha com os inimigos. Se inscreve se não for inscrito. E dá o like aí pra dar uma ajudinha pro vídeo subir e a galera conhecer mais. É isso aí. Então a gente se vê no próximo vídeo e falou!